Peças, a Uri Auto Peças está lá de braços abertos com você, na hora que seu carro pifar, para a Uri, você pode ligar, gostou, gostou? Entra em contato com a Uri Auto Peças, tá? A loja mais completa, mais barata da cidade, tem, lá é uma loja que você só dá uma viagem na loja, porque lá tem tudo, tem tudo! E você pode pedir pelo zap, ligue já, zap já da Uri Auto Peças, tá? 988-03-3255, já decorei já, 988-03-3255, é o telefone da Uri, que está ali, de braços abertos, não é? Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar da melhor loja de auto peças da cidade, a Uri Auto Peças, aqui você vai encontrar as melhores facilidades e o melhor preço da cidade, e nesse período de pandemia, nós estamos com entrega grátis para toda João Pessoa, basta você mandar um whatsapp através do 988-03-3255 ou 3255-700, a entrega é inteiramente grátis, e mais, os nossos serviços de oficina gratuitos estão funcionando, como troca de óleo, velas, bobinas, faróis e muito mais, vem agora mesmo para a Uri Auto Peças! Tô dizendo, olha, pensou em peças, lembrou da Uri Auto Peças, tá lá, braços abertos para você através do zap, você é proprietário de oficina, não precisa mandar alguém lá e buscar de moto, de carro, gastar o pneu da moto, gasolina do carro, não precisa, a Uri manda deixar, é, você faz o orçamento do cliente, vai renovar o carro do cliente, clica para a Uri, tá? E se você, volta lá meu filho, se você é de outra classe, por exemplo, você é taxista, roda por aplicativo, você é advogado, tem van escolar, é frete, tem várias categorias que tem desconto na Uri, é só chegar lá, dizer, olha, eu sou advogado, doutor, advogado, tem desconto, olha, eu rodo por aplicativo, Uber, Pop, Drive, eu sei, tem desconto, pensou em peças, lembrou? A loja mais completa é a Uri Auto Peças, não é? Agora não seja, tchau, tamo junto?